Hei 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 pessoal, voltamos aqui com o Isaac, vamos tentar desbloquear agora uma run com o Blue Baby Vamos ver se a gente tem sucesso Blue Baby, seria interessante se a gente conseguisse fazer o Rush com ele né Mas eu quero fazer o Blue Baby contra o Blue Baby, e se der o Rush é bônus Primeiro item razoável, nada muito especial Estamos começando praticamente um streak novo né, porque a gente morreu na última Ridiculamente Liga-se de passagem, ou na última, na penúltima na verdade né, no último episódio Enfim Enfim Acho que não havia nada nesse aqui Pelo menos a gente consegue ter vida né, acumular vida Embora seja em forma de Soul Hearts apenas Melhor do que nada com certeza, melhor do que o Keeper É Esse só pode ter dinheiro Vamos ver se tem Half-Up aqui, não tem infelizmente Ok, embora Tem a boca Não tem bomba pro Ali na rua Mano Não tem bomba pro Antário Nossa senhora aqui eu vi também Não tem bomba pra Não tem bomba pra Olha só Vamos lá. Enquanto nada que incentive a fazer o rush... Ah! Fiquei travado! Era para você estar morta, sai daí! Dois danos completamente questionáveis. Um item bem meia boca. Oportunidade de health up. Nice! Nice! Tchau! 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 Mais nada de especial aqui né? Aqui em cima não pode ser, pode ser para cá ou pode ser aqui para baixo? Não pode ser aqui para baixo então... Provavelmente é aqui. Mais um pouco de dinheiro... Ok... Levo... Mais... Preciso de um pouco mais de dano né? De passagem... Aquele trinket de aumentar o creep agora no chão é interessante... Não existe nada aqui... Nada aqui... Não existe nada aqui... Não existe nada aqui... Não existe nada aqui... Não existe nada aqui... Aparentemente essas últimas venas querem dar todo tipo de dinheiro para mim possível... Não existe nada aqui... Eu não vou reclamar... Tchau. Cadê você seu cretino? Vamos analisar aqui nossos primeiros itens. Ouch. 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 Tentou pegar a sala de anjo primeiro. Peguei o brinco aqui, sequei. Nice. Já melhorou um pouquinho, um pouquinho só. Só um pouquinho assim. Chariot, vamos ver. Uma máquina de zeneiro aqui. Ok. Fazer o que, né? Vamos ver o que o saldo ágil nos reserva. Está falando sério o jogo. Ok. Ok. Estendido, hein? Você da mãe, meu. Ok. Não sei. Já matei mega feita. Não, não matei. Bora. Vamos brincar disso um pouquinho. Do que eu reparei, não veio nada que eu queria. Então só vamos. Vamos lá. Para cá, né? Vamos lá. Vamos lá. Oh, a cop, nice. Ok. Nem vi se é para cima, se é para baixo, se é para direita agora. Provavelmente para cima. Vamos ver, né? Não, não. Melter, ok. 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 Vamos ver o que temos aqui. Vou ser obrigado a tentar pegar, né? Pelo menos tentar. Mais um aqui e mais. Vamos ver o que temos aqui. Vamos ver o que temos aqui. Ah, quanto faz fidel se não vier, né? Vamos ver o que temos aqui. Ok. Ok. Um trinket aqui. Trinket Ganard. Não importa quando eu uso um ativo, né? Obrigado. Cris. Cara, esta forma que foi perfeitamente a quantidade que eu precisava. Incrível. Incrível, incrível, tudo calculado, cara. Nada aqui, não pode ser aqui, não pode ser nenhum desses dois. Pode ser aqui. Ficou sério, maligão aqui assim, tipo, pegue, estou aqui, maligão, escatolo. Isso maligão vai ser melhor ainda. Ok, a gente pode pegar meio de coisa aqui, placebo. Não, muito obrigado. O que tem que era esse mesmo? Smelter. Tem nada que eu quero dar, que eu quero dar smelter para a verdade. Vamos embora. Agora que eu vi que estou com 18 minutos já. Bom, acho que não, né? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Essa era a minha última loja, que legal! Temos aqui um pedaço de GURP, um year, se não me engano. Outro pedaço de GURP, que eu gostaria muito de pegar, acho que inclusive eu tenho aqui. Então, vamos lá. Ok. Ok. Por que não? Eu estou voando. Eu acho que talvez até desce tempo. Vamos fazer o boss rush, não sei se eu quero falar a verdade. Não quero não, tá? Fique aí. Fique aí. Fique aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí para você também. Talvez. Familiar, Spoonbender. Não tem nem o Familiar. Ok, na hora que eu estava esperando, com certeza. Isso também não. Ok. Vamos ver. Esse é um Perkram, né? Aldis. Não enganou bonito, hein? Aí está você. Aí está você, Guppy. Como é que eu vou fazer para pegar ele? Ok, vamos ver. Aqui. Ok. Nice. Nice, 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 nice. Perfeito. Vamos embora. E close. E é que eu não tenho. Onde eu tenho aqui? Nope. Tem mais um ainda. Tem mais um ainda. Tem mais um ainda. Ok. Hanged Man inulti para mim no momento. Fique. Neste. Lógico. O que foi tão perfeito. Fique. Porque não, né? Não, né? Não, obrigado. Não nessas circunstâncias. Não nessas circunstâncias. Não nessas circunstâncias. Não nessas circunstâncias. Foi muita coisa, mas ajuda. Vambora. Eu queria Blue Baby né, é isso mesmo, deixa eu confirmar, Blue Baby contra Blue Baby, é, Blue Baby, vamos ver a sala especial, infelizmente, mas tudo bem, eu gostaria de fazer o rush, não, obrigado Deixa eu ir para cima Não esqueci o que fez a última vez para mim... Não tem muito tempo... Não tem muito tempo... Ok, nada incrível... Um toque de vidro... Outra coisa que vai fazer a outra metade da chave... Vamos aproveitar que já estou aqui... Acho que vai dar tempo de fazer o rush sim... Vamos ver né... Deixa eu ver uma coisa primeiro rapidinho... Enquanto vou terminando esse... Beleza... Para cá mesmo... Que maravilha... E aí o caminho... Não, obrigado... Talvez seja ali... Acho que é para cá... Não era... Eu perdi meu E-plus... Tomei dois danos... Não era a direção certa... Isso que é pior... Tomei... Tomei... Será que era lá atrás... Será que era lá atrás... Eu estou viajando... Tomei... 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 Ok... Tomei... Ah não... Voltei para cima do negócio... Que sacanagem... Ok... Deu tempo do rush... Vamos lá... Eu não fiz ainda rush... Não... Tem que pegar... Bom... Tá me dando ajuda... Já que eu não tenho outro... Tá me dando restock, sério... Ok... 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 Sharp Plug... Não vou nem comentar o que foi que acabou de vir para mim. Não vou nem comentar. Vou depositar tudo que der aqui. Maravilha, vai ver o 4 da loja. Será que dá para comprar esse aqui pelo menos? Decidi ser uma boa também. Vou botar dinheiro suficiente. Tudo bem. Eu peguei algo que vai me deixar um pouco feliz. Embora meu dano não esteja sensacional. Ah, explodiu. Filha da Mãe. Ok. F***. F***. Uh oh. Essa para não tomar dano, basicamente. Ok, tomei uns 2 hits só. Maravilha. O que é delirium com esse cara, deixa eu ver. Delirium Clube, delirium... Não, obrigado. Vamos fazer o... esse aqui mesmo. Muito obrigado. Outro lado, né? Mano, você está me dando tecnologia SIM, tipo, PEG? Está suave. Por que não, né? Acredito que seja para cá mesmo. Maravilha. Ok... Ok... Por que não? Achei que ia soltar um monte de feto em volta do negócio. Alguém morreu rapidinho... Número 1... Número 1... Esse aqui é relevante... O outro aqui é redundante... Eu acho que eu preferi ser aqui no lugar da Crap. Não sei se eu não. É verdade... Ah não! Não é redundante não porque eu... Eu posso segurar duas cartas, ok. Eu acho que se abrisse o Delirium, provavelmente faria ele, porque sabia que está muito boa. Uh, sempre ativa, mais! Eu errei automaticamente, cara. Lovers meio inútil. Inútil também. Mr.Megha. Eu vou pegar, porque vou segurar ela. Se abrir o próximo nível, simplesmente vou usar o Mr.Megha e vou me divertir. Outra vez algo inútil. Puta item bom, mas com um personagem inútil. Ok, vou segurar duas ativas. Vai ser muito relevante para a gente. Bônus não no momento. Strength, ok. O que é que a gente pegou? Vamos ver. Eu não quero nenhum desses mesmo, né? Yay! Ganhei uma moeda. Tá, já peguei tudo. Vou pegar a bomba. São os outros mesmo. Tá, esse... Esse... Ok, vamos lá. Mega Satan. Vamos lá, Mega Satan. Vamos lá! Vamos lá! Ok. não pode já foi Ok, esse é um ataque que eu menos gosto Por favor, abre o delirium, vai! Abre o delirium, vai! Abre o delirium! Ah, não! Não! Ok, mais um desbloqueado, é isso aí pessoal, até a próxima e valeu!